É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a Gislaine Balbinotti, que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Gislaine, boa noite. Boa noite. Bom, Gislaine, a Conab divulgou hoje o novo balanço, o previsão da afra deste ano, 2023-2024, né, para 295,45 milhões de toneladas. É 7,4% menor que a do ano passado. Já se trabalhava com essa expectativa, tem aqui o impacto do El Ninho, chuvas em excesso, a falta de chuvas. Ainda não inclui possíveis consequências do Rio Grande do Sul, não é? Agora, é meio que uma incógnita qual vai ser o efetivo impacto, não é? Exatamente, Denise. Nós estamos ainda vivenciando uma tragédia ambiental que está em curso no Rio Grande do Sul. E bem provável que os números sejam ainda maiores, né, em termos de previsão de safra. Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor em soja e primeiro em arroz, né? É um grande produtor de trigo e milho também e ainda tem as proteínas, né, frango, suínos e uma bacia leiteira também considerável. Então, provavelmente, esses números realmente sejam maiores. Agora, tem algumas polêmicas, né? O governo, logo de início, baixou uma MP para importar o arroz. E está garantindo, inclusive, o subsídio para manter o preço do saco de 5 quilos em 20 reais. E pode ter de subsidiar. Agora, os produtores da região, lá no Rio Grande do Sul, eles garantem que 80% já tinha sido colhido. O problema hoje é mais o transporte e esse risco de aumento de preço no varejo, não é? Exato. O governo está se prevenindo, né, para o futuro. Não é algo que seja um impacto imediato, né? Também não é um alarme para a população fazer um estoque de arroz, porque não vai faltar arroz nesse momento. Né, 70, 80% do arroz do Rio Grande do Sul foi colhido. O problema é fazer o escoamento em várias regiões, né? Tem arroz ainda estocado, então não vai faltar arroz. Nesse momento, não vai faltar. O problema é que muitos produtores da região central, que é uma grande área de produção de arroz, muitos, inclusive, perderam o próprio solo nesse processo. O solo foi levado. Ficou a rocha, ficou buracos e rocha. É muito difícil recuperar uma área dessa. Então, nós podemos ter um impacto de menor produção na próxima safra. Essa, realmente, o impacto não será um impacto que vá faltar arroz para a população. Agora, essa questão de o governo importar não acaba reduzindo o preço e prejudicando mais o produtor na hora que ele conseguir escoar a mercadoria? Exatamente. A regulação de mercado precisa acontecer, mas aí é uma questão que o governo vai precisar agora ter esse equilíbrio para não prejudicar ainda mais um produtor que vem passando por uma tragédia como essa, como são os produtores gaúchos. Em relação à soja, também tem essa expectativa porque já tinha a colheita, né? Então, é ver como é que vai ser o escoamento e se não houve perda, porque em alguns locais o cílios, o armazenamento foi comprometido. É, o problema agora é a qualidade do grão, né? Porque ele está armazenado, mas muitos lugares onde está o armazenamento do grão está com água, está inundado. Então, é algo que ainda vai ter que ser avaliado. Nesse momento que a gente vive, que a BAG e outras entidades do agronegócio estão muito imbuídos e preocupados com o salvamento das pessoas. Agora o momento é de salvar as pessoas, é de resgatar, é de colocá-las em segurança. É uma população que está num momento de fragilidade tão grande, né? Tanto no campo como nas cidades. E é algo inédito, né, Denise? Então, é realmente uma tragédia de grandes proporções. E depois que passar esse momento, aí é a hora de contabilizar esses prejuízos, né? Então, eu acho que agora é um momento em que a gente precisa se unir para ajudar o povo gaúcho. Agora, antes mesmo dessa situação, o setor agropecuário reclamava da questão de seguros no Brasil, dessa falta de seguro. Isso tende a produzir maiores perdas para os produtores do Estado, né? É. O produtor brasileiro é realmente um herói nesse sentido, porque ele tem uma fábrica a céu aberto, né? Ele conta com Deus para poder realmente produzir alimento, produzir fibra e produzir energia, né? Então, e sem, muitas vezes, sem a condição de ter seguro, de ter um subsídio, né? Diferentemente de produtores americanos ou europeus, no Brasil nós temos ainda uma grande dificuldade de ter seguro de safra. E aí, com certeza, nós vamos acabar tendo problemas aí com relação a isso. E eventos climáticos extremos acabam acarretando isso, né? Agora, o governo tem demonstrado preocupação com os pequenos produtores, né? Agricultura familiar, muitos instalados nessa região, né? Era, inclusive, uma região mais pobre, não falo da capital, que foi atingida. Mas tem os grandes produtores também que vão precisar renegociar dívidas, precisar de novo financiamento. Como é que está a negociação nesse sentido? É, o governo, nesse momento, está fazendo uma negociação com o governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Do adiamento da dívida do estado. Mas com os produtores ainda é um outro processo, né? Isso está sendo discutido já com deputados do estado, já estão imbuídos nesse processo de ajudar. E o pequeno e o médio, é claro, que precisam ter uma atenção maior, né? Eles precisam do plano safra, eles precisam dessa ajuda. Para o grande produtor, ele tem outras facilidades, né? Ele tem condições de pegar empréstimos de outra maneira. Então, o governo do estado e o governo federal precisam estar muito sintonizados nesse... Imbuídos, né? Nesse processo de ajudar esses produtores para que eles consigam voltar à atividade. Porque antes mesmo desse desastre, muitos produtores de leite, por exemplo, já estavam num processo muito difícil. Muitos abandonando a atividade porque o preço do leite estava inviável já para que eles permanecessem. E são pequenos produtores que são, às vezes, da terceira, segunda, terceira geração já, né? Nessas propriedades e que agora ainda mais vão precisar de ajuda, né? É, tem o agravamento e tem as perdas também de porcos, de frangos, os frigoríficos comprometidos. Então, pega essa parte de proteína também, né? Exato. Muitos produtores abriram simplesmente as porteiras. 12 mil suínos foram liberados, rio abaixo. A mesma coisa aconteceu com as aves, né? Então, é muito triste. É lamentável ver o que aconteceu e a gente fica numa situação... Todo mundo precisa agora realmente se unir para poder ajudar. Porque vai ser muito difícil o Estado voltar à sua economia. Vai ser muito difícil voltar a gerar empregos, né? E daqui a um tempo nós vamos, então, entrar nessa fase. Para conseguir recuperar, porque o Rio Grande do Sul é um Estado muito importante para o Brasil, né? Ele representa 13% do PIB agropecuário brasileiro. É um Estado que os gaúchos ajudaram a fazer o agro, esse agro moderno que hoje segura a balança comercial brasileira. Muito, muito dele foi construído e ajudou nessa grande produtividade, né? Que a gente tem hoje foi por gaúchos. É, inclusive gaúchos que foram para o Centro-Oeste também depois. Que tem muitos gaúchos no Centro-Oeste cuidando também do agro na região, né? Exatamente. Muitos no Mato Grosso. Minha família fez isso na década de 80, né? Nós saímos do Rio Grande do Sul, fomos para a Sinop e hoje é uma das regiões com maior IDH, né? Mato Grosso hoje está com cidades que foram construídas em função da atividade agrícola, né? É, e os produtores podem ter de começar do zero. Como você falou dos suínos, ele pode ter perdido tudo. Agora você está na fase de salvamento das pessoas, de garantir a moradia. Agora, depois o Estado tem que ter atividade econômica para ter emprego, produção e voltar a se recuperar de verdade, né? Exato. Inclusive as agroindústrias, né? Que geram muitos empregos, né? Então, o agronegócio foi um dos setores mais afetados, né? Nesse processo desse desastre ambiental. Mas é um setor também resiliente e que está fazendo várias contribuições. Hoje nós tivemos várias informações de empresas que estão mandando carretas e carretas. Carretas saindo do Pará, atravessando o país para levar alimentos para o Rio Grande do Sul. Então, estão várias empresas do setor, entidades estão se unindo para fazer uma doação em dinheiro, em produtos, em água, enfim, de todas as formas que a gente pode contribuir. Associados da BAG, nós temos 75 associados entre empresas, associações, bancos, todos estão nesse processo de ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive trazendo pessoas especializadas em desastres da Alemanha, de outros países, para contribuir nessa reconstrução do Estado. É, toda aquela situação, ela estimula a sensibilidade das pessoas e a vontade de colaborar para recuperar, como você disse, uma fatia importante da economia do país e tem a questão humana, né? Então, é ver se essa recuperação, a gente falava de produção, o trigo vai depender da qualidade do solo, por exemplo, o plantio. É, o trigo sim, mas o trigo nesse momento ele não foi afetado. É, o problema é o solo, como você falou. O problema é o solo, é. É a qualidade para se poder ter o plantio e a partir daí ter a qualidade. Acredito que o solo, não dá para prever isso agora, né? Mas, pela região onde está localizado, as regiões onde está o plantio de arroz pode ter um pouco mais de dificuldade. É, bom, é esperar então pela reconstrução da infraestrutura que a água baixe e aí se possa avaliar. Obrigada, Silane Balbinotti, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal Gazeta. Muito obrigada. Ela que é diretora executiva da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Agora é com vocês.